Não consegue aprender matemática para o concurso do MP São Paulo, cargo auxiliar de promotoria? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática Pra Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, a energia lá em cima. Vamos a uma super dica de áreas e perímetros para o concurso do MP São Paulo. É isso aí, pra cima deles. Cargo auxiliar de promotoria. Vamos arrebentar com essa super dica e com certeza você vai ficar de cara pro gol. No final da nossa super dica, trocamos uma ideia. E claro, né pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Tudo lindo? Tudo tranquilo? Então pessoal, agora de verdade, sem mais delongas, ó. Tô saindo e vamos ao que interessa. Perdão. Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora a questãozinha que já caiu na última prova é da prova de auxiliar de promotoria. Deixa eu até voltar aqui, ó. Essa questãozinha caiu na última prova de auxiliar de promotoria. Uma questãozinha de geometria. Assunto áreas e perímetros, né? Caiu essa questãozinha e vamos quebrar de uma forma rápida e simples pra acabar de vez com esse medo que você tem da matemática. Repete aí na sua casa, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Então simbora. Questãozinha da prova, ó. Olha aí. Vamos lá, pessoal. Quebrando agora a questãozinha. Simbora. Primeiro passo. Você já tá ligado. A gente vai marcar, né? Vou pegar aqui o marcador. Vamos lá. Uma placa quadrada de madeira de lado Y foram recortadas... Olha, já tá te dando a planta. Pega a visão. Foram recortadas em cada canto regiões quadradas congruentes de lados iguais a quanto, Marcão? Três centímetros. Tá tudo aqui, ó. Conforme mostra a figura. Aí vamos lá. Vamos pro comando agora. A soma das medidas dos lados do polígono... Aí ele fala pra você aqui entre parênteses. Sombreado na figura. Resultante após os cortes. Pode ser corretamente expressa. Em outras palavras. Ele tá perguntando pra gente aí o perímetro. Pelo amor de Deus. Sem esse mimimi todo aí. Sem esse blá blá blá. Ele tá perguntando qual é o perímetro da figura. Figura, né? Sombreada aí. Vamos lá, pessoal. Questãozinha muito tranquila. Temos aqui quatro quadrados. Não é isso? De lado três. E o grandão medindo Y. Pensa comigo. Se esse pedacinho aqui vale três... Se esse pedacinho aqui vale três... Esse daqui também vale três. Esse daqui vale três. E esse daqui vale três. Por quê? É um quadrado. Sim ou não? Então, se aqui é três... Aqui também é três. E aqui também é três. Ou seja, todos esses pedacinhos... Né? Vai ter a mesma medida. Aí, pessoal. Qual é a jogada? Se esse pedacinho aqui vale três... E esse aqui também vale três... Eu vou até marcar aqui... Pra você entender melhor o que eu tô falando. Né? Se esse pedacinho aqui vale três... E esse aqui também vale três... Pergunto aos senhores. Pergunto aos senhores. Vamos lá. Eu quero a interação agora. Quanto vale esse pedacinho aqui? Que eu vou pintar agora aqui... De preto. Quanto vale esse pedacinho aqui? Ficou feio. Vamos lá. Ficou feio. Ficou feio. Ficou muito feio. Deixa eu colocar aqui de outra cor pra você entender melhor. Quanto vale esse pedacinho aqui que eu pintei... De... Vermelho. De rosa. Deixa eu colocar aqui o vermelho. Não tô me entendendo aqui com as cores. Tá bom. Vamos lá. É vermelho. Pronto. Sem mimimi. Então, pessoal, pergunto a vocês. Quanto vale esse pedacinho que eu pintei ali de vermelho? Uma marcão muito simples. Vai ser y... Menos... Seis. Por quê? Três mais três... Seis. Não é isso? Então vai ser y... Menos seis. Então, cada pedacinho desse aqui... Dessa figura... Né? Vai rolar uma simetria. Vou até colocar aqui pra você ficar ligado. Ó. Cada pedacinho desse aqui... Vale quanto? Y... Menos seis. Tô pintando aqui pra você visualizar melhor. Não tenho pressa. Né? Então, cada pedacinho desse aqui... Vai valer quanto? Y... Menos... Seis. Beleza. Só que a figura... Acompanha aqui o raciocínio com o tio Marcos. Ela tem mais alguns pedacinhos. Sim ou não? Que a gente precisa encontrar o valor desses caras. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de outra cor. Colocar aqui de azul. Perímetro é a soma dos lados. Tem esse pedaço. Tem esse pedaço. Tem esse pedaço. Esse. Tô pintando de azul. Pra você visualizar aí na telinha. Esse. 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 E esse. Pergunta aos senhores. Já coloca aí pra mim no bate-papo. Quanto vale cada pedacinho desse que eu marquei de azul? Vamos lá. Eu quero ver... Eu quero a sua participação agora. Vamos lá. Quanto vale cada pedacinho desse que eu coloquei aí de azul? Tô marcando pra você identificar ali. Vermelho e azul. Pra você identificar cada parte da figura. Só que esses pedacinhos que eu marquei de azul, voltando aqui pra questão, eles são iguais. Então, quanto vale cada pedacinho desse? Pô, Marcão, moleza. Cada pedacinho desse faz parte do quadrado menor. Então, cada pedacinho desse vai valer quanto? Três. Né? Tá aqui, ó. Cada pedacinho desse vale quanto? Três. Pô, Marcão, tudo lindo. Agora, eu posso encontrar o perímetro. Perímetro, a nomenclatura é 2p. Né? É a soma dos lados. Então, vamos lá. Quantas vezes y menos 6 aparece, vai aparecer na minha contagem? Uma, duas. Ó, tô sinalizando aqui pra você. Uma, duas, três, quatro. Ele vai aparecer aqui quatro vezes. Então, vai ficar 4 vezes y menos 6. Mais, quantas vezes o 3 vai aparecer na minha contagem? Vou colocar até de outra cor. De outra setinha, de outra cor. Ó, perímetro é a soma dos lados. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o três, ele apareceu quantas vezes? Oito vezes. Lindo. Então, vai ser oito. Deixa eu apagar aqui, ficou feio. Vou marcar. Então, vai ser oito. Vezes três. Aí, acabou. Perímetro, 2p. Vai ser igual, distribui, senão tu se ferrói. Vai ser 4y menos 24. Mais, oito vezes três. Quanto é que dá oito vezes três? Vinte e quatro. Facão aqui, ó. Eles são opostos, né? Mais 24 com menos 24. Vai cortar, né? Ou, ou. Então, o que que sobrou ali pra gente como resultado? 4y. Então, olhando aqui as opções. Gabarito. Letra B. Beleza, Marcão. Eu gostei dessa questão. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Matamos aí a questãozinha, que já caiu numa prova. Então, pessoal, tá aí a solução da questão. Espero que você tenha gostado, né? Fui com calma ali. Poderia ter resolvido muito rapidamente essa questão. Mas, eu sempre vou passo a passo, com calma, pensando. Sempre nos alunos que têm muita dificuldade, né? Marquei ali de cores diferentes pra você identificar, né? Cada parte da figura. E, claro, né? Rola uma simetria. Se você achar um pedacinho, com certeza você vai achar os outros. Porque eles são iguais. Por isso que eu coloquei ali, né? De cor azul e vermelho. Beleza? Mas, pessoal, não vai embora, não. Vamos trocar uma ideia. Estou aqui para te fazer um convite. Na primeira semana de julho, né? Na primeira semana de julho, vai rolar um aulão de lançamento do nosso curso do MP São Paulo para o cargo de auxiliar de promotoria. Esse curso está sensacional. Estamos preparando aqui com muito carinho, né? Para você realmente arrebentar nesse concurso. Por quê, pessoal? Vamos ser sinceros. É um concurso de nível fundamental, onde o seu salário pode chegar a R$4.000. É quase impossível você encontrar um concurso com esse salário para nível fundamental. Então vai ser uma concorrência muito acirrada. Eu tenho certeza disso. Mas com o nosso curso, que estamos preparando para você, com certeza você vai ficar de cara para o gol. e vai arrebentar em novembro, né? Tem bastante tempo aí para a gente se preparar. Vai rolar vários aulões aqui no canal. Mas, claro, o que vai te dar um alicerce, o que vai te dar a base é o curso. Beleza? Com certeza você que encontrou dificuldades aqui, né? Fique tranquilo, porque lá no curso a gente vai explicando passo a passo, o que é perímetro, o que é área. Enfim, a gente vai desmistificando aí a matemática de uma forma sempre rápida e simples para você alcançar aí o seu objetivo. Show de bola? Então, pessoal, na descrição do vídeo tem o link da nossa lista VIP MP São Paulo. Não deixe de entrar para a nossa lista VIP, pessoal. Não deixe de entrar. Entre para a nossa lista VIP. Ou seja, inscreva-se na nossa lista VIP. Por quê, pessoal? Entrando para a nossa lista VIP, você vai participar da nossa pré-venda antecipada do concurso do MP São Paulo. O que rola nessa pré-venda, Marcão? Um descontinho. Todo mundo gosta de um desconto, né? Vai rolar o aulão de lançamento, né? Mas para a galera da lista VIP, vai ter uma pré-venda antecipada. Ou seja, você vai pagar um valor menor. Show de bola? Então, entre para a nossa lista VIP. Eu vou deixar aqui o link. E você ainda vai ganhar de brinde a análise do edital. Eu vou deixar aqui também o vídeo da análise do edital para você assistir, caso você não tenha assistido. Show de bola? Fique com Deus. Um forte abraço. Deixe os comentários aí no vídeo. Isso é muito importante para a gente. Qual o assunto que você tem mais dificuldade para esse concurso? Se você vai fazer. E, cara, vamos nessa energia. E juntos conseguiremos essa vaga. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Valeu.